De coração pra coração, lua do forró Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre me desfazendo E de humildo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Se não vai me dar uma outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra Que tá sobrando no seu ocor Lua, 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 L E não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Simples que fazer E eu me não tô recebendo Cadê o ar? E se não vai me dar uma outra E se não vai me dar uma outra Cadê o amor? E se não vai me dar uma outra Ficar sofrendo no seu corpo Cadê o amor? E se não vai me dar uma outra 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 Cadê o amor? E se não vai me dar uma outra 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 Fui!